Fala, galera do canal! Sejam muito bem-vindos por aqui neste canal maravilhoso. Gente, hoje eu tô aqui na Escola LCI, aqui em Olculende, na Nova Zelândia, a convite da Vital Intercâmbios. Pra quem não sabe, eu sou parceira da agência Vital Intercâmbios. Então, se você quer fazer intercâmbio aqui na Nova Zelândia, ou na Irlanda, em qualquer outro lugar, entre em contato com a Vital. Eu vou deixar no link, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o formulário, né, pra vocês, se vocês quiserem uma cotação com eles, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo, pra eles entrarem em contato com vocês, tá bom? E hoje eu vou mostrar um pouco desse curso de inglês aqui, que fica, a LCI, fica bem no centro de Olculende, tá? E, gente, enorme essa escola, enorme. Vou mostrar um pouco pra vocês, pra vocês verem como é que é, tá? E aí Gente, esse aqui É o terceiro andar Aqui da escola LCI Curso de inglês Aqui vou mostrar rapidinho Algumas turmas porque tem gente que tá em Tá vendo aqui? Tem gente que tá em aula agora Esse aqui é o level 2 O segundo andar Aqui da Da escola de inglês da LCI Gente, cada Cada turma Tem mais ou menos uns 15 alunos Vou entrar nessa sala aqui que não tem ninguém Essa turma aqui O que o diretor falou pra mim Que é tipo o A1, sabe? Ou seja, o pessoal que tá iniciando Ainda no inglês Essa turma aqui é Para os iniciantes Vocês podem ver Mais ou menos uns 15 alunos E tem um mix de nacionalidades Muito bom Sabe? Tem brasileiro Mas também tem muito japonês Tem tailandês, colombiano E... Olha a vista Olha a Sky Tower Corre dali, ó Tá vendo? Então, assim, tem um mix muito bom Então, dá pra você praticar bastante, né? Os professores A maioria são nativos, né? Quando a gente diz nativos São pessoas que vieram de países, né? Da língua inglesa Como Estados Unidos Inglaterra, né? Só tem uma professora Que ele falou que é da Caledônia, né? Que fala francês Enfim Mas de resto Tudo aqui Tem outra turma aqui E achei bem legal Essa sala aqui, cara É a livraria, né? Um cantinho Para você Ler Para você descansar Sabe? Ouvir uma música Ler um livro Esse aqui É o primeiro andar Tá? Da escola Aqui é a recepção Da escola, tá? E tem esse refeitório aqui O pessoal Tem um pessoal ali, ó Mas eu achei legal daqui Que tem, olha Uma cozinha aqui Se você estiver no horário Do intervalo Você pode vir aqui Preparar alguma coisa Fazer um café, né? Aqui bem na entrada Tá vendo? Tem o quadro aqui De atividades, né? De horários Toda terça-feira Eu achei bem legal aqui Gente, que toda terça-feira Tem um grupo de ajuda Assim, sabe? Para você montar currículo Para entrevista Te ajudar com entrevista Com currículo Sabe? Essas coisas E toda sexta Tem prova Tá? Tem a prova, né? Então Achei bem legal Essa coisa De ajudar com currículo Sabe? Que é muito raro, gente Alguém Ainda mais quando a gente Tá no início, sabe? Do intercâmbio Você quer ajuda com isso E quase ninguém Te ajuda com isso E na escola Eles estão Te dando suporte Bem legal E outra coisa também Aqui é a lista Das turmas Tá vendo? E o horário A gente achei uma coisa Bem interessante Porque aqui tem o horário A noite Sabe? Ou seja Tem o horário da manhã Ou da tarde da noite Da manhã É de nove da manhã Até meio-dia Cinquenta e cinco Da tarde É de meio-dia Cinquenta e cinco Até três e meia E se você quiser estudar A noite É de cinco Às nove da noite É... Então assim Tem opção Para todo mundo Sabe? E sempre de segunda À sexta Tá? É... Vamos dar uma olhadinha aqui Nas salas Aqui Essa aqui tem uma sala Aproveitar que não tem ninguém É... Vem aqui visitar Olha essa turma aqui Tá vendo? A sala aqui Tem uma vista bem legal Aqui do parque Você pode acompanhar também Nesse quadro aqui Quando tem cinema Tem uns eventos também Aqui Tá vendo? Tudo que acontece em Auckland Tem nesse quadro aqui Você vem aqui ver Aí gente Aqui perto Do lado da recepção Tem esse quadro aqui Ó Com vaga de acomodação Então se você acabou De chegar na Nova Zelândia Em Auckland E tá procurando acomodação Dá uma olhada Nesse quadro aqui Que... Enfim O pessoal posta, né? Se tem alguma vaga Algum quarto, né? Disponível Tá? E tem a parte aqui também Dos eventos, né? O que tá acontecendo Em Auckland Cinema Os eventos ali, ó Rugby E tal É bem legal Sabe? Vocês fazerem isso Assim que chegarem Na Nova Zelândia Porque você, né? É... Entra um pouco, né? No clima, né? Da... Do intercâmbio Vamos dizer assim Porque é isso É a gente se conectar Com a cultura local Sabe? Bom, gente A escola A LCI Fica aqui Bem nesse... Ó A de Caetá Era ali Fica aqui nesse prédio, tá? Fica bem no centro Aqui de Auckland Então, galera É isso Espero que tenham gostado Da visita Aqui na escola Na LCI E se tiverem dúvidas Quiserem fazer a cotação, tá? Pra estudar aqui Em Auckland Eu vou deixar O link, tá? Na descrição desse vídeo Pra vocês entrarem Em contato Com a equipe Da Vital Intercâmbos Tá bom? Então é isso, galera Até o próximo vídeo Não se esqueçam De deixar O like de vocês aqui, tá? E se inscrever no canal Beijos E se inscrever no canal E se inscrever no canal